Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre o censo, em específico o censo de 2022. Vamos lá? Olha só, censo de 2022, Brasil tem 203 milhões de habitantes, 4,7 milhões a menos que estimava o IBGE, que é a estimativa do IBGE. O Brasil tem 203 milhões, 62 mil 512 habitantes, segundo o censo demográfico de 2012, realizado mais de 10 anos após a edição da pesquisa. Então, esse aqui foi um ano um pouco diferente para essa pesquisa, porque normalmente ela é realizada de 10 em 10 anos, mas dessa vez não foi de 10 em 10 anos. Os primeiros resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Instituto de Geografia e Estatística IBGE. O número veio abaixo das projeções anteriores do órgão em 2021. O prognóstico apontava que o país teria ao menos 213 milhões de habitantes em dezembro de 2022. Já com os dados prévios do levantamento, o IBGE revisou a estimativa para 207,7 ou 4,7 milhões de pessoas acima do cálculo final. O que é o censo? É uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros. Então, é uma das importâncias do censo e serve também para ter aquele cálculo do PIB. O PIB per capita ajuda nessa questão. O censo ajuda muito isso. Por que ele é importante? Porque ele identifica informações essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. Interfere, por exemplo, na distribuição das transferências da União para os estados e municípios e na identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes e energia. Então, a gente pode dizer que é uma gama de setores que abrange toda a sociedade. Os dados revelam a população do país em 1º de agosto de 2022. A população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa que foi em 2010, que havia contabilizado 190.755.799 pessoas. Olha só, então já dá para ver que o último censo ele fala para a gente que foi em 2010, né? E o próximo teria que ser, seguindo os padrões, que é de 10 em 10 anos, em 2020. Mas a gente vê que dessa vez demorou 12 anos, certo? Então eles fizeram aí o censo em 2022. A taxa de crescimento nesses 12 anos foi de 0,52% ao ano, o menor nível da série histórica. As regiões sul e sudeste puxaram o crescimento da população brasileira. O sudeste ganhou 4.482.777 pessoas. E o sul, 2.546.424 pessoas. Foi aí os estados, as regiões sul e sudeste que tiveram o maior crescimento na população brasileira. Dos 5.570 municípios do Brasil, 3.168 ganharam habitantes entre 2010 e 2012. Isso representa 56,9% do total de municípios. 5.570 municípios do Brasil, 2.399 perderam habitantes entre 2010 e 2022. Isso representa 43% do total. A cidade mais populosa do país, São Paulo, tem 11.451.245 habitantes. Na sequência vem Rio e Brasília. O Brasil tem três cidades com menos de mil habitantes. Serra da Saudade, Minas Gerais, com 833 habitantes. Borá, São Paulo, com 907. E Aniaguera, Goiânia, com 924. O crescimento populacional foi no interior do que em capitais. Foi maior no interior do que em capitais. 66,58% dos novos habitantes se concentraram em regiões fora desses grandes centros urbanos. Olha só que interessante dessa vez. O interior teve um crescimento populacional maior que os grandes centros urbanos. Com certeza deve ter algum motivo para isso. 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. Ao todo, 115,6 milhões de pessoas. Ou 56,95% da população vivem em apenas 319 cidades. A média de moradores por domicílio caiu de 3,31 para 2,79. Então, a gente pode tentar tirar algumas conclusões sobre esse dado. Parece que, aparentemente, as famílias estão diminuindo o número de pessoas. Talvez o número de filhos. Pode ser algo relacionado a isso. Olha só aqui um gráfico sobre o censo de 2022. E aqui nesse gráfico a gente tem população brasileira ao longo das décadas, em milhões de habitantes. Então, a gente tem informações aqui desde o censo que vai de 1872 até o censo que vai de 2022. Dá para acompanhar bem o crescimento da população brasileira ao longo das décadas. E a gente percebe que teve um grande salto aqui, quando a gente pega em 1920, comparado a 1900. Mas que dobrou, né? Os outros já vão seguindo assim, em uma forma mais linear. Tá ok? Então, um gráfico aí bem interessante para a gente estar dando uma olhada. E aqui também a gente tem um gráfico que é a taxa de crescimento da população brasileira, relacionado também aos mesmos anos, só que dessa vez em porcentagem. relacionando um ano com o ano seguinte da pesquisa. Olha só, por exemplo, em 1872 a 1890, tivemos aqui de 2,01 para 1,98. Teve aqui um decaimento aparentemente nessa questão do crescimento. E aqui a gente já tem um grande aumento de 1890 a 1900. Então, um gráfico aqui relacionado com as porcentagens. Vamos fazer aqui alguns exercícios sobre esse censo. Olha só o exercício 1. Houve um aumento da população brasileira que corresponde a 6,45% em relação à edição anterior do censo que ocorreu em 2010. Determine o número de habitantes que representa esse aumento. Então, o que a gente pode fazer? Algumas maneiras de responder essa questão. Nós podemos pegar o censo anterior, calcular 6,45% e esse valor que a gente encontrar que representa 6,45%, podemos já dizer que ele é a resposta, certo? Ou então, como no texto apareceu algumas vezes ele relacionando os dois valores do censo atual com o censo anterior, nós podemos simplesmente fazer a subtração. E essa diferença vai ser o que representa o 6,45%. Então, olhando aqui no texto, vamos pegar as informações. Olha só, ele coloca para a gente que, de acordo com o último censo de 2022, o Brasil tem 203.062.512 pessoas, certo? Então, já vamos deixar anotado esse número aí. 203.062.512. Esse aqui é o censo de 2022. Vamos em busca da informação, olha só. Essa informação que ele fala, que a população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à adição anterior da pesquisa, que havia contabilizado. Ele dá o número para a gente aqui do censo anterior. Então, a gente vai subtrair esse número do censo de 2022 e aí a gente tem o que representa essa porcentagem. Então, 190 milhões, vamos anotar aqui, vai ser menos 190 milhões. Vamos voltar lá e temos aqui 799 habitantes, 799. Vamos fazer essa subtração. Então, aqui pega emprestado, 12 menos 9, 3, aqui pega emprestado, 10 menos 9, 1, aqui empresta novamente, 14 menos 7, 7, aqui vai emprestar novamente, 11 menos 5, 6, 5 menos 5, 0, aqui vai ter que emprestar, 10 menos 7, 3, 2 menos 0, 2, aqui vai emprestar novamente, 10 menos 9, aqui vai ficar 1, e 1 menos 1, 0. Então, a gente tem aqui, na casa de 12.306.713 habitantes, que representa esse aumento de 6,45%, certinho? Então, fica mais fácil fazer assim, porque não é difícil a gente calcular essa porcentagem de 6,45. A gente pode multiplicar por 6,45 e dividir por 100 e aí a gente tem o número. Só que o último censo é um número muito grande para a gente fazer essa multiplicação, demoraria muito, né, uma multiplicação que vai dar 3 casas na soma. Então, já que você tem as duas informações, faça a subtração e aí você vai ter o resultado, né, uma maneira mais simples de se responder, certinho? Então, vamos avançando aqui e aí a gente tem a questão de número 2. Olha só, analisando o texto, quantas cidades aproximadamente tem o Brasil ao todo? Então, vamos voltar no texto que ele fala sobre essas cidades. Olha só, aqui é a informação que ele traz das cidades. 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. Ao todo, 115,6 milhões de pessoas ou 56,95 da população vivem em apenas 319 cidades. Olha só, a partir dessa informação aqui que ele fala, ou seja, 56,95% da população vive em apenas 319 cidades. E que 5% das cidades, né, e que 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. Então, quer dizer o quê? Que esse 5%, ele está representando, né, querendo ou não, nessa informação, 319 cidades. Se 5% representa 319, eu consigo saber quanto que vai representar 100%, né, Por mais que ele não tenha colocado aqui no texto isso, mas se ele me deu essa porcentagem, eu consigo descobrir 100%. Então, a partir dessa informação, a gente vai responder o exercício 2. Vamos voltar lá. Vamos armar aqui uma proporção relacionando porcentagem com a quantidade de cidades. Então, 5% vai estar relacionado a 319 cidades. 319 cidades. Portanto, 100% vai ser x. Vamos fazer aí uma multiplicação cruzada. 5 vezes x é 5x, que vai ser igual a 319 vezes 100. Olha só como ficou simples agora. Então, 5x vai ser igual a 319 vezes 100. Então, acrescenta dois zeros. Temos aqui 31.000. Esse que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 31.900 dividido para 5. Temos aqui que x vai ser 6.380. Ou seja, aproximadamente, de acordo com essas informações do texto, podemos concluir que o Brasil tem ao todo 6.380 cidades. Tem aí uma pequena diferença quando a gente pega as definições de cidade e município. Mas, não entrando nesse mérito, de acordo com a questão, nós temos aqui que é 6.380 cidades. Beleza? Então, não é uma questão difícil de se fazer as contas. Você observa que é mais difícil eu ter essa visão de retirar isso aqui do texto. Porque a gente tem, digamos assim, informações mescladas aqui. Porque ele fala, primeiramente, que esse 56% da população do país representa o número 115,6 milhões de pessoas. E aí você tem que voltar no início, né? Porque ele fala que isso aí representa 5% das cidades onde moram essas pessoas para poder relacionar no final com as 319 cidades. Certinho? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante. E até uma próxima aula. Tchau, tchau!